Brincando O que? Quando eles saem tem um alvaro Não é alvarado? É folga nossa, por causa do bebê é folga Tamo aqui no barzinho Ó, o CD bem CD baixo Tomaram uma de leco, meu amor E eu quero contar uma coisa pra vocês A gente chegou aqui, eu cheguei de máscara Bonitinho e tal Vocês não tem noção A cara do povo do Zé Depois da Maria manda a lenda Acho que eu fui apedrejado umas 15 vezes aqui agora A mulher chegou com a máscara na cara Olha ali, volta pra ela Olha aqui Quem é, quem é Nem todo mundo Viu ainda, é morena Ou se acostumou, né, com o meu cabelo escuro Então assim, todo mundo Arregalou os olhos, tipo Zé tá com uma morena Amanhã vai ter ensaios Certeza Mas pensa Já pagou por aqui Com a alquinha das crianças O avô tá on E a gente tá off Sou muito cara de pau, né Você tem uma morena na minha cidade Pensou? O avô tá on O avô tá on O avô tá on O avô tá on